E aí Sobrou na cobrança de falta, não chegou Em ninguém, cobrança de falta por aqui Jace foi autorizado pela Arbitragem, jogou pra lá, passou por Todo mundo fino Santa Terezinha alimenta os produtos que fazem a diferença No seu estabelecimento comercial, telefone 3444-4970 Fernando domina Sassarica na boa, no círculo central Busca essa bola pra dentro, já se dominou Entre dois jogadores, faz o lançamento O Edson Lank, que faz parte também aí Do conselho, né, do Concórdia Atlético Clube Olha, Jace O nosso amigo Beto, né E na sexta-feira à noite ele fez uma janta Se ele quiser fazer toda semana aí, a gente tá à disposição Também, né Tem minutos da etapa primeira de partida, Alisson de cabeça Jogou por ali no bate-rebate, sobrou pra Pereira Bateu e o gol A bola foi morrendo Fundo da rede Amplia o marcador Pinhal Primeira de partida, cobrada curta Na entrada da grande área, Caleb jogou dentro da área Drama, subiu de cabeça Pelo Pinhal aí, Marcelo Vicari No cruzamento do Caleb, camiseta número 10 Deixa eu me posicionar melhor que o poste tá bem na frente aqui Tem o fino Já se bateu pra fora Mas quase 100 pessoas não acompanhando Quase 100 pessoas Na cobrança de descampeio Drama, bateu Nosso canal, 33 minutos Dudu abriu legal, livre de marcação Alisson faz o cruzamento dentro da área Forte demais É verdade, nós temos um bom jogo Apesar do resultado de 2x0 Olha a subida de cabeça Pigoucho O treinador sabe o potencial de cada jogador Dá oportunidade pra todo mundo E dentro de campo, cada um tem que fazer a sua parte O Thiago e Thiago de novo Passou por um, passou por outro Passou, a bola acabou sobrando Pode passar o terceiro A equipe do Pinhal corta a defensiva E o gol O Drão A bola acabou sobrando A zaga não tirou o drama Não quis saber de brincadeira Botou a bola no fundo da rede Adores que vão dar conta do recado também, né? Olha a chegada do Thiago Invadiu a grande área de novo Por baixo Lá o camiseta número 6 O Luiz Tentativa de saída do Barra Seca A bola acabou sobrando pro Dudu Agora chegou Abacaxi, grande abacaxi Aqui da Pinhal Ele não é o técnico do Botafogo Lajardo e Guilherme É outro abacaxi É outro abacaxi Chegou pra Bini Vini trabalha a bola Volta mais atrás pra Fernando Fernando vai jogando pra frente Chegou pra Cleo Tenta pedir a bola por ali Fernando acabou errando Do Barra Seca Na jogada do Elias Tentou o passe Acabou errando Chegou o Balbinote Fez a proteção e sai com ela Ide Passa a alteração aqui Vai começar o segundo tempo Dezessete horas mais três minutos Aplita o árbitro Bola rolando Pro segundo tempo Informação As alterações Chegou pra Márcio Fernando tocou antes da bola Pra o Vini Vini Vai tentar o chute De longa distância Cainan Cainan vai carregando a bola Tem Pereira aqui Aberto pelo lado esquerdo Foi pra ele Basteu nas costas do Cris Boa Chapeuzinho Boa Cris É o telefone Pereira Faz o lançamento Chegou Pelé Pra fazer a conclusão Chega Fazer a cobrança Deixa eu ver Mas deve ficar com Cainan Foi autorizado Pela arbitragem Na trave Em cima Foi autorizado Pela arbitragem Na trave Em cima da linha Sobrou pra Thiago Pra trás Chegou Vem pinhal Vem pinhal de novo Borsati Deixou pra Kleber Pra Borsati De novo Vai tentar na briga Briga Borsati Na verdade Na verdade o Barra Seca subiu Junto com o Santa Terezinha Olha a pancada Mas a bola bateu na rede Pelo lado de fora No chutasse do Vini Roubou de novo o Vini Bateu pra fora Foi lá Deu o braço E puxou gentilmente O Vini Olha a cobrança Chegada Pra cabeçada Do Thiago na trave Olha Thiago faz Chegou pra Pelé Pelé é perigoso Sassaricou com a perna direita Bateu Pegou Obrigado pela grande audiência Onde quer que você esteja Estamos com mais de 70 pessoas Nos acompanhando Dá aquele like Dá aquela moralzinha É Vem com a gente É a web cultural Levando a emoção Do campeonato interanano Pelé fez o chute Pra fora Thiago Lançou na dentro Pra Luan Recebe Vai tentar Vai tentando a jogada Bateu Pra fora Kleber Joga dentro Forte demais Igor Dominou no peito Bateu Tira a defensiva Sobrou pro Pelé Faz o chute Pra fora Faz o chute Figoço Faz a defesa Cris de novo Faz joga dentro Forte demais Igor Dominou no peito Bateu Tira Tentou a frente Por ali Volta atrás Pelé Abriu pra Thiago Foi na fronte Na marcação Pino Deixou o corpo O Thiago E ganha O pênalti E pode ser ele Bater o quarto Bateu pra fora Tira 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 Abertura